Tem um amigo na minha sala, eu tenho só dois, eu tenho um que é o Paulo e eu tenho um que é o Rafael Ah, eu tenho um também que é o Pedro Você quer um aniversário ou você quer sair por um canto? Ah, eu tenho quatro amigos, é verdade, o Rafael, o Paulo, eu tenho um... Você quer sair por algum canto e você quer um aniversário? Eu quero o meu aniversário, né? Mas o que você vai escolher como meu aniversário? Você vai escolher a Marvel? Você vai escolher o Fláculo brasileiro? Ou você vai escolher... Deixa eu ver... Ou você vai escolher esse mesmo? Tá ok, não Você vai escolher a Marvel ou o Fláculo estar no seu aniversário? Meu aniversário O que é isso? Só vem se eu chamar, é? Tá falando com quem aí? Teu pai, é? Meu pai no Instagram Ai, tu tá falando com teu pai no Instagram? É, eu ainda tava falando com ele, tava batendo um papo Ô, eu tô batendo papo com o pai dele, agora, agora, cadê? Deixa eu ver aí, tu no Instagram Eu não tenho o Instagram, eu tenho o Instagram sim, mas eu tô gravando no YouTube Ai, tu tá gravando, pois graveu também Pera aí, pera aí, deixa eu ver a garganta, mãe Vamos E assim, eu tô aqui perto da minha vó Eu tô aqui perto da minha vó Minha vó Nalda e a minha... É, vó Nalda, minha mãe Pronto Mas não deu pra ver nada, porque tu tirou do lugar Ele falou que tá bom, não tá um filme bom pra mim Ai, é Ele tá com o celular É mesmo? É meu Ele tá falando assim, mãe, não sei que eu não queria ficar na sua vó Quem vai, Juan? É, porque eu adoro as lendas brasileiras, do folclore brasileiro Vem aqui, vim aqui pra me escutar, gente Aqui é mesmo? As lendas do folclore brasileiro Tá pro aniversário dele, vou fazer Ah, tu quer aniversário ou celular? Eu falei assim, Juan, tu não tem nem amigo Eu tenho um amigo assim Tem só dois no colégio Tem só dois no colégio Eu tenho só quatro no colégio Vixi, Juan Mas pode botar dois Pode botar dois Dá só fingir que todo não é meu amigo Mas menos aquele menino Ah, pode pegar presente Ah, tá Mas o meu pai vai vir no aniversário da Vanessa também Ah, o importante é o pai dele Olha, mas ele tem muita pessoa pra vir Ele tem eu, né, que é a sua vó É, eu tenho muita pessoa Eu tenho a tia Angela Eu tenho a abonata Lá tem amigos? Lá? Lá tem amigos Não tem uma menina, né? É, o Cauã Ele disse da outra vez Que a tia amiga lá Que vai ficar grátis E a Michele Que vai vir no aniversário Viu? Eu tenho muita pessoa Mas não vai ser dele que ela vai pegar um bucho É o gato Jovem É o gato preto Ei, vete aqui Vete aqui, vete aqui Vete aqui Vete aqui gato cheirinho Tchau, meu Luzi. Tchau. Tchau, 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 tchau.